Eu acho essa proposta horrorosa, eu acho que vai ser um instrumento de censura, ainda mais no calor dos acontecimentos. Eu aposto. Mas você acha que o presidente do Senado não teria preocupação com censura no Brasil, Alangani? Olha, eu acho que é o seguinte, a censura depende de qual grupo ideológico que você faz parte. Então se passa algo assim, alguns temas, e a gente sabe quais são, por exemplo, descriminalização de drogas, aborto, etc. Você vai poder falar o que você quiser. Chamar uma determinada linha ideológica, direito, chamar de fascista, não vai acontecer absolutamente nada. O ponto é que em alguns temas, aí vai ser fake news, aí vai ser discurso de ódio, como a gente já vê hoje. O ponto é o seguinte, o que eu defendo o tempo inteiro nesse programa aqui? O artigo 5º da Constituição, o valor universal, a liberdade de expressão, a lei ser igual para todos. Vocês nunca vão me ver aqui pedindo cabeça de uma pessoa. Vocês nunca vão me ver aqui falando, ah, a pessoa tem que ser presa porque falou que o impeachment da Dilma era golpe. Porque eu acho que a pessoa, por mais que eu não concorde com a opinião dela, eu acho que ela tem o direito de se expressar, por mais que a opinião seja ruim. Isso daí vai ser o precedente para criar um ambiente de censura. Mas eu aposto, eu boto dinheiro nisso.